Eu pretendo jogar. Amanhã vamos jogar Little Nightmare. Little, 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 little. O 5, é o 5, é. Vou jogar, vou jogar semana que vem o 5, Dani. É. Não entendeu nada. Eu tô até que me convenceu. Olha, se você quiser, Santos, assim, putz. Não querendo te influenciar. Longe de mim. Mas, se você quiser ver a série, sim. Tem no canal do YouTube, né? Assim, amanhã eu jogo aí no... Putz, se você quiser ver, né? Ou se você quiser ver do Alain Joca, que eu acho muito bom. E, às vezes, eu assisto mais de uma vez. Você pode ver lá também. Que é muito bom. Ele também jogou. Joga Outlast. Mano, eu já joguei o Outlast 1 e o 2 e a DLC do 1. Quatro vezes. Mas, eu queria muito pegar a platina do 2. Por quê? Porque eu não sei. Seria difícil, seria triste. Seria doloroso. Mas, eu tenho vontade de pegar a platina do 2. Por quê? Eu não sei, mano. Eu não sei. Você é ininfluenciável. Ô, nho. Ai, Bizinho. Para, Bizinho. Para, Bizinho. Para, Bizinho. Para. Bizinho, mano. Você tá bem, Bizinho? Pronto. 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 Eu fiz merda, né? Tem cena pós-crédito? Eu lembro que alguém comentou que tinha cena pós-crédito. Tinha de Mikami. Não tem? Não sabe? Eu tinha tirado o sol. Eu tô bem, Bizinho. Esse Kojima, viu? O que nós temos aqui? É no conteúdo descarregável. Calma. Ai, que medo, boneco. Tadinha. Não gosta de lembrar do seu passado. Sua única preocupação é que ela não tem nada a fazer agora. Olha. As vacas. É, o que que eu... O que que eu... Ah, tá. Uf. Carregável. Ah, essas são as DLCs, né? Detetive Julie Kidman precisará entrar na escuridão do sistema. Onde terá que enfrentar Ruvik e seus próprios demônios enquanto cumprem sua missão. A história de Julie Kidman continua sua missão e sua rebeldia. A sua rebeldia irá arrastá-la mais profundamente nos pesadelos do mundo de Ruvik. Ah, esse aqui só falou que é chato, né? Vamos só olhar. Só olhar. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada, tá? Vamos ver como é que é a historinha daqui. Joga Barbie? Ai, mano, eu vou, hein? Ah, tá. Tá que apertar um botão. Tá que apertar um botão, né? Assim, o Nemo aí vai. Mano, eu vou só olhar. Entendeu? Como quem não quer nada, sabe? Porque eu, assim... Não é nada não, mano. Super meio maior coisa. Sabe o jogo que eu tô querendo pegar? Que eu provavelmente vá pegar. É o Assassinato no ABC, mano. É tipo um Sherlock Holmes. Da Agatha Christie. Você já lê o Agatha Christie? Ai, nossa. Deixou aqui no meu dedo. É tipo um Sherlock Holmes. Tá pra cima. Eu braço em vez é muito mesmo. É que pode não parecer, tá? Mas é... Beleza, cabelo. Mas essa é a parte que toma sol. Essa é a parte que não toma sol. Não, não é Sherlock Holmes da Agatha Christie. É tipo Sherlock Holmes. Mas é da Agatha Christie. Não é do... Qual que é o lado do fone? Não é do Conan Doyle, tá? Uma cor de pão. É uma cor de pão que não assou, né? Aí. Isso aí. Esse é o espírito da coisa. Espírito da coisa. Então. Aí como eu tava querendo trazer os jogos mais diferenciados. Os jogos 2D. Os jogos... Mais diferenciados. Entendeu? Eu pensei, mano. Hum. Tá na promoção. Talvez seja legal. Ai. Eu sou cor de pão. Ah, tá. Ticone. Ah, te escolhi. Eu leio errado às vezes. Me desculpa. Me desculpa. Ih, desculpa. Tá? Mas senão você gosta do som dessa palavra. Eu amo o som promoção. E eu amo muito mais a palavra grátis. Grátis. De graça. Olha. Olha o... O timbre. De graça. Olha. Vamos ver quantos por cento o meu fone, tá? Tá. Chate, eu cliquei em alguma coisa que eu não devia. Meu Deus, eu acho que... Do you stand with Mobius? I do. I made my choice. Olha, ainda tá 72% o chat. Aquela hora tava 80 e pouco. Ainda tá 72%. Grátis. Gratuito. De graça. Você não paga nada. Adoro essa palavra. Chega a arrepiar, mano. Ai. De graça. Ai, eu vou pagar. Não vou pagar. Porque tá de graça. Nossa, mano. Chega a dar um negócio. É bom, mano. É bom. Mano, eu tenho uns jogos no PSN Plus. Que eu sei que eu não vou jogar. É um jogo de basquete. Eu não vou jogar jogo de basquete. Mas eu peguei. Por que que eu peguei? Porque tava de graça. Ah, não importa o que é. Eu vou pegar. Por quê? Tá de graça. Foi alto isso. Cadê? Nossa, se a mulher fala... De graça. Nossa, cara. Ai, eu até viro bi, mano. Eu deixo de ser hétero se a mulher fala... De graça. Do jeito que ela fala? Nossa, mano. Só fala de graça. Na hora eu viro... Eu deixo de ser hétero. Na hora. Na hora. Mas na hora, mano. Na hora. Olha aí. Ela foi muito também. Ah, Kidman. Pelo amor de Deus. Né, minha filha? No outro jogo, você era melhor. O crash. Eu não estava se sentindo. Onde está todo mundo? Nossa, eu acho que eu vi esse começo. Eu já vi esse começo. Acho que eu vi o Alan jogando esse começo. Eu acho. Tem a impressão de que eu já vi... É. Eu vi esse começo. Eu vi esse começo. Faz tempo. Faz tempo. Já tem Playstation ainda. Deixa eu ver mais ouvir isso. Ah, mano. Vai falar que se o Troy Baker não fala. For free. Você não vira também. Ah, manda licença. Vai falar que são dois. Não precisa. O mito. A lenda. The best one from Brazil, man. Falei certo? Não. Ah, poxa. Ai, amiga. Vai quebrar a perna. O melhor jogador do Brasil, man. É assim que ele fala. Você já é. Ó. E se o Troy Baker fala, você fica mais ainda, mano. Vai acabar jogando. Acabar jogando o quê? Ah! Shit! Mas eu acho que como eu joguei com o Sebastião... Eu meio que dei uma acostumada a não correr tanto. Não fala que tem alguém atrás de mim. Esse será o nosso reforço. Uma agente infiltrada. Ah! Jogada em si hoje. Eu? Você está falando não. Se eu falar energético fusão de grátis. Aí eu pego até o cabelo de joelho. É. Egenético fusão. Leslie. Ih, olha lá os caras. Ih, esse é o chefe dela no segundo jogo também, não é? Foco é uma coisa difícil pra mim, viu? Vou falar pra você, moço. E é... O que eu falei, seu objetivo é o Leslie Withers. Ele é um paciente no hospital do Beacon Mental. Mas ele é algo mais. É um médico? Qual que é o nome do médico? Não, é outra contagem. Não, não. Não, não, Zico. Não, não. Não, não. Ele disse bacon. Bacon. Nossa, eu tô com uma fome. Deixa eu ver se minha mãe falou se vai trazer. Ai, meu gatinho. Eu sei que você me deixa um monte de gororoba verde, gatinho. É, gatinho. Ui, a minha nerd ao cubo saiu. Logo, logo chega, chat. Como é que chegou em meio da nerd ao cubo? Eu acho que... Eu acho que... É, é. Logo, logo. Logo, logo. Semana que vem eu acho que já tem nerd ao cubo. Deixa eu ver. Eu ia ver a mensagem da minha mãe, né? Só um minuto. Não, ela não me mandou a mensagem. Nho, nho, nho. Tchuku, 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 tchuku. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Gemenes? Marcelo? Ai, eu salvo no gato! Achei chique. Ai, deixa eu fazer carinha no meu gato. Ai, eu tenho que ser... Ah, ah. Moça, já vou, viu? Só um minuto. Ai, meu gato. Que bonitinho! Ela não lembra dos rostos. Ai, gente do gato. Não pisei nele? Foi coisa da sua cabeça. Isso aí é... É... Falso. Tá, Ederaldo? Gatinhos não dão azar. Independente da cor, beleza? Beleza? Tem que tratar esse coraçãozinho, hein, Ederaldo? Tem que tratar esse coraçãozinho. Ainda deveu. Enfim, é a DLC. A gente acabou a campanha principal. Estamos jogando... Estamos olhando a DLC. É. Ah, eu corro, né? Verdade. Esse jogo não acabou nunca. Não, tem duas DLC, mas são pequenas. É, eu não tô jogando. Eu tô olhando, tá? É diferente. Que fique... Isso aí, Santos. Que fique registrado. Que tenha seu coração com gato. Você não tá querendo amar gatos pretos, porque eles são pretos, tá? Falando que eles vão azar. Isso é lenda. Isso é mentira, tá? Gatinhos são fofos, independente de suas cores. Tá? Trata esse coração aí. Assis. Tem que ter gato preto em casa? É verdade. Por isso que você tem tanta sorte na sua vida. Pense nisso. Pense nisso, Geraldo. É. É. Não gosto de gato. Nossa. Pá! Tadinho dos gatos. Tadinho dos gatos. Eles são... Eles são legais. São independentes. Seu gato é laranja? É o Garfield. Meu Deus, que boa. Laranja. Nossa, mano. O nome dele tem que ser Garfield. É Garfield? Qual o nome dele? Eles derrubam tudo. Ah, mano. É mó legal. Esqueci. Por que você não gosta de mim? Outro estilo. Ah, o nome dele era... É um zoeirata? Apesar se fosse uva. Aí ia fazer sentido, né? Hum, tá? Come, sit down. We must have that boy. He will enable us to change everything. I'll come back with him. I needn't remind you the consequences for failure. Loyalty is a sensitive subject for us. Trust is such a valued commodity in today's world. So, once again, I ask you. Você está com o Mobius? Eu estou. Eu fiz a minha escolha. Mano! Sor da Verdade? 7, 6, 5. Tem agulha pequena! 3, 2, 1. Agora eu gostaria de te perguntar algumas perguntas. Você nunca se sentiu abandonado pelos que você confia? A agulha, ela era desse tamanho, desse tamanho, assim, e ela era grossinha assim, ó, assim, ó, aí ela vai, pá, nossa, tá uma agonia, aquela merda, mas que raio, que dedão, ele é torto, ó. E aí, levemente. Existe dedão reto? Eu não sei, nunca reparei no dedão dos outros. Só vocês pra reparar no dedão dos outros, não. Kid, mano, assim, me fala que você tem uma luz. Ela não tem luz, tá bom. Não queria? Pra que iluminar meu caminho? Pra quê? Não tem pra quê? Ah, a lanterna tá ali, ó, aqui. Dedão da lanterna, para, nem tem pelos. Ai, meu dedo. Nossa, Zico. Nossa, Zico, nossa, meu. É que não é assim, é que... Tem sim? Não tem, mano. Partiu da cama, não ficou. Boa noite, boa noite, bom descanso. Então, amanhã, amanhã a live começa às 10, hein. Beleza, Ticone. Beleza, beleza. O do pé. Oh, para, meu dedo do pé não tem pelos. Eu não vou mostrar meu pé. Eu já mostrei uma vez. Algumas vezes. Mais do que eu devia. Passar meu dedo hoje de ato. Não é uma boa ideia você pisar nos vidros, Kidman. Isso, pisa mais. Meu dedo é judiado. Nossa, mano. Respeita meu dedo. Respeita a história do meu dedo. Mostra as 22, vai até as 23. Não, 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 não. Não, não, não. Amanhã não tem hora para acabar. Todo joelho tem cara de bebê. Eu não vou mostrar meu... Eu ia mostrar meu joelho, mas eu não vou mostrar meu joelho. Eu não sei. Não, não, não. Não, 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 não. O que foi, amor? Você não gosta de luz? Não gosta? Hein? Hein? Oh, merda. Alguma tubulação. Não, não. O que eu acho que eu vou ter mais medo disso aqui, dessa DLC, do que do jogo mesmo? Por que eu tenho essa... Impressão. Estou tensa. Eita, fiz isso sem querer. Não! Não! Ah, que diabos! Ah, que diabos! Ah, que diabos! Eu odeio coisa atrás de mim. Ai! Ai! Eu estou jogando com gases. Ah, mano! Ah, que diabos! 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 Obrigada Ideraldo, muito obrigada Ideraldo Você foi muito amigo, amigo Obrigada Ideraldo Hein, em o que Rafa? Obrigada Ideraldo Obrigada Ideraldo Obrigada Ideraldo Será que teremos muita morte? Será? Ah, inteligente Kidman Boa garota Nossa, eu vi um bicho correndo Eu fiquei desesperado Tá Tecnicamente eu tranquei a porta Tecnicamente o bicho não pode vir aqui Né? 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 Tá, vambora vambora Eu não vi se o bicho já tinha passado, mano Ah, que incrível Alegria, alegria Alegria, alegria Tá ferro Tá ferro Calma Calma Bicho Moço Chora Querida Moça É, vem cá É, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, querida Aqui Aqui, ó Isso Vem a família toda Olha eu aqui, ó Hum Que ranguinho bom Nham, 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 nham Corre, vou lá Vem cá Vem cá Alô, querida? Senhora? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Não sou Leslie, não sou Leslie, não, não, não é Leslie! Nossa, mano, eu vou sofrer... Eu vou sofrer... Querendo teclado... Ô, mano, meu teclado faz barulho, ué! Ok... Levemente... Um pouco, mais ou menos... Ah, mano! Não, que de mal! Esse bicho não vai adiantar eu prender ele, né? Não, não... Não, não... Tec, 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 tec... Passa o débito... Não, não... Ai, crédito... Ai, pra você querer débito... Certo com o backseat! Seguro, peão! Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Ah, meu backseat, você já pegou cartão? Ah, mano, você entendeu! Ih! Ah lá, o Dani e o Bot brigando de novo! Alô, Kidman? Alô? Por que ela não quer correr? Ah, não! Ah, não! Ah, não! 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 Ela cansou de mim! Ah, 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 ah! O que? Terminado! Talvez eu possa forçar a abrir com o computador! Analyzing data! Fica aqui pra sempre! Esse é o segredo! Esse é o segredo! Fica quietinho, Jade! Quietinho! Faz barulho! Oh, boca, hein, Rafa! Oh, boca, Rafa! Oh, boca, Rafa! Tinha que falar isso! Cêsicou o jogo, Rafa! Aí, ó! Cêsicou, Rafa! Ah, não! Rafa! Não acredito que cê fez isso, né? Nossa, Rafa! Nossa, Rafa! Não acredito! Eu não acredito, Rafa! Ah, mano! Tava indo tão bem, sabe? Rafa, eu não tinha morro nenhuma vez! Não precisava falar, né, Rafa? Assim... Rafa, Zico! É, mano! Tá aprendendo com o Zico! Não tô entendendo! Tá, mas... O que que eu vou fazer? Vou morrer de novo! Ah, eu acho que eu não posso me mexer! Mano, foi muito na hora, Rafa! Foi muito... Eu li a mensagem bem na hora, mano! Chegou assim... Pup! Eu acho que eu não posso mexer o mouse! Ah... Ela não atrapalha essa parede, né? É... É, amigo! Controle de informações, focar a lanterna! Eu devia estar aqui! Não é aqui que eu salvo o jogo? Vamos lá! Se o sistema estiver ativado, você ouvirá uma voz alta. Daí, nós não podemos fazer nada. O que vai acontecer comigo? O que eu posso dizer é que eu não vou ser... Isso é de antes. Leslie... Ele realmente aqui? Antes? Oi, Caio! Que bom! Conheci! Nossa, Kidman! Pior que Sebastião! Não! Não corre nada! Essa é a ordem certa, né, Hideraldi? De jogar DLC? Essa aqui é a primeira, né? É, DLC da Kidman! A gente acabou o jogo... Sim, sim! Ah, tá! É porque... Ai, meu gato! Não por causa disso! Ai, amigo! Vamos salvar! Porque a gente não estava jogando. A gente estava olhando o jogo. E a segunda a gente continua. Aí a gente joga ela. E aí, se a gente terminar... Ela... Na quarta... Quer dizer, na segunda, na quarta... A gente começa o joguinho novo. Tá? E se der tempo da gente jogar as duas DLC na segunda... A gente só vai, só... Piu, puxu, puxu, puxu... Almei, chat! Ah, mano, ele é muito fofinho esse gato! Ele também estava no 2, né? Que bom bichinho! Mano, o Alan ainda está em live, tá ligado? Deixa eu ver... Tch, tch, tch... Nossa! O Rinaldo está na Twitch! Novamente, again! Vamos dar aí pro Rinaldo? Vai ser porque a gente não vê o Rinaldo. Vamos dar um oi! É... Talvez amanhã a gente jogue, Caio! Talvez amanhã. Nossa, mano, só que eu sou tão ruim no Among Us agora. Eu não sei esse impostor, cara! Mas vamos, né? Vai estar furando a tela na live do Alan. É por isso que está todo mundo jogando, né? Nossa, não vale, mano! Muito obrigada!